O sorteio da campanha Natal dos Sonhos 2023, realizada pela Câmara dos Dirigentes Logistas de Camaçari, aconteceu dia 12 de janeiro, na sede da CDL, e foram coletados nas lojas participantes desta edição 500 mil cupons. A campanha Natal dos Sonhos, começando em 2024, dando o pé direito e o pé para frente, nós sabemos que é uma campanha já consolidada no município de Camaçari, a campanha número 1 que premia de fato, de verdade, que as pessoas acreditam, você vê que ali aconteceu na live, e o locutor doido, todo mundo entrando, cadê, cadê aquela emoção, e a gente fica muito feliz em poder estar todo ano fazendo essa campanha e premiando a população de Camaçari, porque acredita no processo da campanha Natal dos Sonhos. A campanha tem como objetivo fomentar o comércio em Camaçari, incentivando, por meio do sorteio de 17 prêmios, que os clientes comprem nas lojas parceiras e nos estabelecimentos em geral. Já são vários anos que nós realizamos essas campanhas e temos o prazer de ver que os ganhadores são pessoas que realmente necessitam. Nos últimos anos, as ganhadoras dos automóveis foram pessoas que precisavam, que tinham necessidade, então isso enche o nosso coração de alegria. Queremos aqui já, de antemão, agradecer ao SEBRAE e à Prefeitura, que permitiram que a gente conseguisse realizar por mais um ano esse evento. Todo ano, no início do ano, nós fazemos o sorteio e mais uma vez aí o SEBRAE participou, participou, patrocinador, a Prefeitura também com apoio, o CDL, o SimComércio. Qual é a ideia? A gente patrocinar esses eventos para que você possa ajudar o comércio de Camaçari, ajudar o comércio de Camaçari no desenvolvimento, nas vendas. Para mostrar a lisura do sorteio, empresários locais participaram e destacaram a importância da campanha. É pela terceira, quarta vez que nós estamos participando da campanha e todas as participações que nós tivemos aqui teve ganhadores. Hoje nós tivemos duas lojas da Rede 15 e as duas teve ganhador, uma na nossa loja, o baratão, outra no melhor preço. E eu estou muito feliz, porque isso aí passa segurança para os nossos clientes. É de suma importância, já estamos na 14ª edição, onde fomenta o comércio, traz mais alegria para os nossos clientes, para os nossos consumidores, ajuda a gente a fazer o cadastro, conhecer, estar mais perto do nosso cliente. E assim, eu via em cada olhar, eu acompanho todas as vendas da minha loja, em cada olhar, em cada gesto de cliente, a satisfação de saber que estava comprando no comércio de Camaçari e região e que tinha algo em troca. Então, hoje estou muito feliz por esse dia maravilhoso e parabéns a todos que ganharam, que fizeram parte desse momento, desse sorteio.